Hoje iremos falar mais uma vez a respeito do cartão de crédito mercado pago É isso mesmo pessoal, hoje nós iremos falar sobre a questão da anuidade Segundo informações, a anuidade do cartão foi retirada E para sabermos se essa história é verdade, se procede Iremos ver aqui a nossa conversa no whatsapp com o atendente Então vem comigo Bom pessoal, eu acabei de entrar em contato aqui com a equipe do mercado pago E segundo informações que eu obtive, foram positivas em relação aos clientes Que tem o cartão de crédito do mercado pago, na bandeira Visa E agora eu te mostro aqui na tela do whatsapp como foi essa conversa Mas antes, já quero te convidar para se inscrever aqui no canal Ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo Bom pessoal, para quem não viu, anteriormente eu entrei em contato com a equipe do mercado pago E obtive algumas dicas para quem está interessado em receber a aprovação desse cartão Vou deixar aqui no card para você estar vendo esse vídeo e também na tela final E sem mais enrolação, vem comigo para a conversa que tivemos com o atendente do mercado pago Bom pessoal, aqui foi o começo da nossa conversa Vocês podem ver aqui, atendente Olá, boa tarde, meu nome é Maria Laura, sou representante do mercado pago No caso aqui, quem deu o atendimento para a gente foi a Maria Laura Perguntei para ela aqui o seguinte Quero tirar uma dúvida E ela, certo Poderia me informar com mais detalhes o que aconteceu? Ela respondeu sim Queria saber a respeito do cartão de crédito mercado pago É verdade que a anuidade do cartão foi tirada? E ela respondeu sim O cartão de crédito não possui mais anuidade Que notícia boa, né galera? Para vocês aí Para nós, na verdade, que somos clientes do mercado pago Já é uma ótima informação a nosso favor Aí eu respondi o seguinte Nossa, muito bom Qual o valor que era anuidade anteriormente? Aí ela foi olhar e me retornou o seguinte A anuidade era dividida em R$14,99 por mês O usuário não pagava acumulando R$50,00 ou mais em compras por mês Então é o seguinte A anuidade você pagava R$15,00, não é isso? R$15,00 mensais, fixos aí Se você não utilizasse o cartão Ou se você comprasse a partir de R$50,00 ou mais no seu cartão de crédito Você ficaria isento dessa anuidade, ok? E mesmo assim era chato, né gente? Porque tem muitas pessoas que não utilizam Que não utilizam mensalmente esse cartão E acabam deixando aí de canto, né? E aí teria que pagar esse valor aqui de R$15,00 Que é meio chato, né? E agora, com essa novidade aí para nós Que somos clientes do mercado pago Não iremos mais pagar essa taxa, né? Que muitos bancos tradicionais cobram Aí aqui abaixo eu perguntei Alguma novidade a respeito das aprovações? Tipo, algum prazo para finalizar? Aí ela perguntou se eu já estava cadastrado na lista de espera, né? Eu coloquei sim Desde o pré-lançamento Que foi no dia 5 do 4 Aí ela respondeu Como se trata de uma nova função Esse processo é um pouco mais demorado Penso que aguarde Assim que é liberado a função de crédito na sua conta mercado pago Será notificado no aplicativo Então, gente É aquilo que eles sempre falam, né? É ter paciência, ter calma Que na hora que der certo eles estarão aprovando, né? Como ela falou anteriormente aqui, né? Em algumas outras conversas Esse processo demora bastante Porque são feitas várias análises, né? Eles analisam o seu histórico de compras No mercado pago Seu histórico de compras também aí Através do mercado crédito, né? Que é aquele limite disponível para você Utilizar em compras no mercado pago E também pagar seus boletos, né? Ou faturas aí De outros bancos, tá bom? Pra quem não viu esse vídeo Vou deixar aqui no card Pra você conferir depois aí Algumas dicas bacanas, né? Pra acelerar esse processo aí de aprovação Dessa função No seu cartão, tá bom? Aí é que Ela falou o seguinte Te auxilio em algo mais? Aí eu perguntei Você sabe informar em média Quantas pessoas já foram aprovadas? Aí ela disse o seguinte Não consigo verificar essa informação E aí, pessoal Finalizei aqui o atendimento, né? Agradecer aqui pelo contato, né? Pela A resposta que possui É muito rápido, né? Pra mim É um dos melhores chats Pra você falar É o do mercado pago, né? Porque É muito rápido Eles te explicam detalhadamente aí O que você tá precisando Tira realmente suas dúvidas, né? Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero ter Te ajudado aí Com essa questão Da anuidade, né? Que agora Como a gente ficou sabendo Não iremos mais pagar Essa taxa, né? Bom demais, né, galera? Espero que tenha gostado do vídeo É... Fique atento aí, galera Se inscreva no canal Ative as notificações E deixa o like no vídeo, tá bom? Assim que sair mais novidade Irei estar trazendo aqui Pra você Em primeira mão, tá bom? Valeu, tamo juntos E a gente se vê No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho